A sensação de quem passa por uma massagem é a sensação de troca de amor profundo. Faço a massagem com cobras, além de ser um tratamento muito eficaz. Uma massagem com cobras, ela equivale a 10 sessões de massoterapia. Eu sou conhecida como a rainha das serpentes. Eu sou conhecida. Faço massagem holística com a Sarah há quase 5 anos. Eu sofri abuso quando eu era mais nova e eu comecei a fazer tratamentos com medicamentos. Só que os medicamentos, não sei se você tem essa ciência, mas eles tiram um pouco a sua emoção. Eu comecei a não me sentir mais eu mesma, então eu descobri a terapia holística e eu comecei a fazer. E conforme as conversas e as cobras e tudo isso me envolvendo e me fazendo me sentir melhor. Eu vou tentar fazer uma questão como o que é o que é o que é o que é o que é? que nos ofereçam a experiência e sensação para os clientes. Ok, ele está na minha cabeça. Eu posso ouvir ele respirar. Oh! Isso é o melhor. Me desculpe se eu não estou mais articulado, né? Oh, ele está indo ao meu olho. Em um, é um, é um, é uma dica atar adrenalin tersendido. É que, sim, tem que né? É... 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 Por exemplo, se você põe ular e sebagainha, que não tem mais pressão, isso, na dasas, quer dizer, só que a regressão que não pode ser garantido. O que eu dou na realidade é carinho mesmo. Eu pego, converso, pôs um beijinho e vai para a caminha, vai descansar. São como filhos.